A produção de mais de 80 agroindústrias do Estado esteve à disposição da população durante a Feira da Agricultura Familiar, no Argo Glênio Pérez, no centro da capital gaúcha, no final da primeira quinzena de dezembro. Os visitantes puderam degustar e levar para casa produtos como embutidos, queijos, iogurtes, ovos coloniais, pães e cucas, cachaças, sucos, vinhos, espumantes, pescados, rapaduras e muitas outras delícias. Expositores falam da oportunidade de divulgação e comercialização, bem como da importância da Imater para a construção e legalização dos empreendimentos. Isso aqui é muito bom que a gente divulga, eu vendo produtos já em Porto Alegre, então eu estou divulgando meu produto para outros clientes, sabe? Daí a gente é uma vitrine muito boa, passa muita gente aqui. Tem bastante vitrine, né? E tem venda também, né? Faz parte da comercialização, mas ela tem bastante vitrine, o pessoal está procurando bastante, se interessando pelos produtos, né? Fazer novos clientes, bem mais. Aqui tu divulga muito o teu mel. O teu produto vai para longe, te ligo pedindo, quem mais, é muito bom. É uma vitrine sim, mas como nós já temos vários anos, a gente participa do Expo Inter e vários eventos promovidos por Imater e pelas entidades aqui na região, aqui do governo, do Rio Grande do Sul. A gente tem divulgado bastante a marca, então agora já os clientes já procuram a gente nos eventos, a gente divulga nas redes sociais, que a gente vai estar em Porto Alegre, a gente vai estar em outras cidades e aí isso já vai... o pessoal vai, procura a gente, graças a Deus. A Imater ajudou nós desde o princípio, o que nós quisermos, eles ajudam, eles correm atrás, eles ajudaram nós no financiamento, na criação da agroindústria. A Imater para nós é tudo. Para mim a Imater, se não fosse ela, não teria agroindústria, porque a Imater de Santo Antônio dá todo o apoio para nós, desde a construção da agroindústria, fizeram o projeto, todo o acompanhamento. Na verdade, nós somos filhos do Imater, que lá no começo nós não tínhamos, nós somos produtores familiares, sem condições financeiras, a gente teve apoio total, desde o início, através de projetos, para fazer a construção da cachaçaria, elaborar projetos para fazer o financiamento. Na época, as instituições financeiras nem entendiam o que era um agricultor familiar. A minha agroindústria foi começar em 2015, foi um projeto da Imater, também um pouco do Sindicato de Trabalhadores Rurais, mas a gente articulou porque as feiras de Santo Antônio da Patrulha não tinham ovos coloniais. Então, a gente começou numa conversa lá, em parceria, as três entidades, Prefeitura, Imater e o Sindicato, a gente conseguiu fazer a primeira agroindústria de ovos. A Imater foi importante, principalmente no momento de colocar os produtos para a venda. E aí nós conseguimos, através do pessoal da Imater de Pelotas, do Arruda e do Renato, que foram muito importantes no desenvolvimento desses produtos, principalmente da pasta e do hambúrguer, e em todo o apoio na questão da obtenção da licença ambiental, do alvará sanitário, no desenvolvimento das embalagens e dos rótulos também. O pessoal da Imater deu bastante apoio para a gente. Sempre a Imater foi a parceira que me apoiou sempre. Antigamente a minha propriedade era horto-grangeiro, destinado a ser asa, e por ideia da Imater comecei a transformar em peixe. A nossa unidade de filetamento de pescado leva o nome de um técnico agrícola da Imater, o Luiz Rojan, que era técnico agrícola em Santo Antônio, e foi quem me incentivou a começar a criação de peixe.